E hoje é dia de mostrar pra vocês as minhas retiradas na Renner Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Cenário Diferente, né? Porque eu tô em Campo Grande, gente Vim gravar na Renner E resolvi já mostrar pra vocês as minhas retiradas Pra quem não sabe, eu moro em Dourados, Mato Grosso do Sul Fica a 230km mais ou menos aqui da capital Tem Renner na minha cidade Uma cidade pequena, não achei que a coleção toda E eu vi que teve lançamento e eu queria muito ver esses lançamentos Claro que não chegaram todos Mas alguns que não tinham lá na Renner da minha cidade Porque ontem, gente, eu passei lá, entendeu? Pra ver se compensava vir pra cá mesmo E sempre compensa Porque aqui tem bem mais opções pra mostrar pra vocês E pra eu também fazer essa retirada, tá? Vou mostrar as fotos no corpo aí E a Bia vai falando pra vocês também Vai falando não, a Bia não fala Quer dizer, ela fala Num dos meus vídeos, né? E ela vai colocando a fotinha Foi isso que eu quis dizer Ah, e uma coisa importante No final, o Lucas vai descer Porque ele já subiu pra dormir Ele tá achando que ele veio dormir Tá achando que ele veio de férias Você entendeu? Né, Lucas? Me deixa em paz Me deixa em paz Olha só o que ele falou Vai descer depois pra mostrar as suas retiradas Não vai pra jacuzzi Não vai pra jacuzzi coisa nenhuma, não Gente, a primeira foi essa blusa aqui Que eu tô até vendo a composição certinho Pra falar pra vocês Ela é 60% algodão e 40% poliéster Na foto vocês vão ver que eu tô com um conjunto Tô com a saia também Mas pra mim eu gostei muito mais só da blusa Ela traz essa tendência balonê Então é um jeito de incorporar a tendência Que eu já queria no meu estilo De uma forma mais discreta Mas assim, eu tenho certeza que eu vou usar muito Eu peguei a G e ela foi R$179,90 Esse conjunto aqui Teve uma festa de lançamento lá em São Paulo Eu tava só aqui acompanhando as blogueiras, gente Pra ver o que iria ser lançado E eu vi a Rita Saraiva, se eu não me engano Usando esse conjunto E eu já pensei Ai meu Deus, podia tanto ter lá em Campo Grande Porque eu queria E eu cheguei lá Foi o primeiro que eu vi de cara, assim E aí eu acabei escolhendo ele, gente Que é um colete Um colete mais alongado Colete alongado assim Eu tenho um preto só Mas nenhum Só tenho um preto Então acho que seria um bom investimento Pro meu guarda-roupa mesmo, né Já que eu não tenho tantas peças assim O colete eu peguei no G Ele foi R$239,90 Se eu tiver errada, você vai me corrigindo, tá mãe? Porque a mãe tá aqui do lado Me falando os preços Porque quando a gente vai fazer retirada Eles retiram todas as etiquetas, né Ele é R$49,00 poliamida R$49,00 viscose R$1,00 elastano e R$1,00 poliéster Nossa, muito boa a composição Muito boa mesmo E aí ele faz o conjunto com a bermuda E não é uma bermudinha não, gente É uma bermudona Eu sei que muitas pessoas não se identificam, né Com esse estilo de peça Porém eu gosto muito Muito mesmo de bermuda E a bermuda eu peguei no R$40,00 E ela foi R$159,90, tá? Então esse conjunto aqui Não tinha como deixar lá, sabe? Porque eu queria muito ele Nessa outra sacola aqui O que temos então, gente? Essa blusa também foi... Gente, eu tô de short por baixo, tá? É que tá aparecendo minha perna ali Mas é um short saia Essa blusa, quando eu provei Foi muito sucesso Ela é da Cortelli Ela foi R$119,90 E ela é assimétrica Tem esse babado aqui Que fica muito lindo É aquela blusa básica Ao mesmo tempo arrumada Que dá pra você colocar Com uma peça básica E ficar mais arrumada também Eu peguei a M dela A G ficou sobrando aqui, sabe? Embaixo, assim, na axila E não ficou legal A minha mãe comprou outra cor dela Ela tem uma cor bem bonita, né mãe? Ela é 95% poliéster E 5% elastano Deixa eu pegar a sua Pra mostrar rapidão Pera aí Já que tá todo mundo aqui, entendeu? O pessoal tá achando que vai descansar Mas não vai descansar Já vamos mostrar, entendeu? Olha aqui, ó Eu peguei essa cor aqui, ó Dessa blusa Ela cheira linda, né? Linda Ela é um marrom mais apagadinho, assim Essa daqui dá pra ver até melhor O jeito que ela é do babado e tudo mais Essa sua tá com a etiqueta R$119,90 mesmo E o que mais a senhora comprou? Essa aqui, eu já tinha Acho que no primeiro vídeo que você veio Nós viemos pra Campo Grande Eu lembro Essa daqui Aí eu não achava e não achava E hoje eu achei lá na promoção Mas você nem me falou que hora? Menina A hora que eu fui buscar alguma coisa Você tá escutando, Lucas? Alguma coisa de vocês Tá escutando? Eu fui buscar Ela pegou uma blusa na promoção que a gente nem viu Eu falei, que hora? Aí, quando nós viemos na primeira vez Ela tava R$99,90 Pensa, R$59,90 R$59,90 Gente, essa é a minha mãe Você não tem vergonha não Não dá pra agradecer Passando a conversa da sua filha Mas, gente Eu tô trabalhando Eu tava trabalhando E as minhas peças Hoje o Lucas tá bravo Não deixei ele escolher muitas peças Ah, foi tardinho Então valeu a pena, né? Valeu a pena Ganhei ainda mais um dinheirinho Tá vendo? R$40,00 Tá vendo? Aí, gente Eu tava doida por um tênis Ela falou pra mim Me ajuda a escolher um tênis Aí, eu tinha escolhido uns lá Não tinha gostado muito Aí a Camila foi E achou esse aqui, ó Ó, ela queria um tênis basiquinho, sabe? Pra montar look mais casual Então ele é mais baixinho mesmo Ele é off-white Ele não é branco, branco, né? Off-white Mas olha só que bonito Aqui ele tem uns detalhes em outra cor E até um metalizado aqui, gente Eu achei que valeu muito a pena Você provou, né? Provei Que ficou bom Isso E o valor dele é? R$139,90 É da Satinato Eu achei bem bonito ele, né? E é fácil de limpar aqui também Aí vocês vão ver, gente Os looks que a gente vai fazer com ele Vai montar com ele Tá vendo? Segue ela lá no Instagram Que ela posta direto os looks dela Aí, gente Gente, o que que é isso? Ela fez a feira lá, né? Eu fiz uma feira lá Enquanto a Camila tava escolhendo as coisas com o Lucas Aí eu tava dando uma olhadinha, né? Aí eu peguei esse Vamos mostrar aqui de perto Ela pegou esse brinco e aquele brinco gota Foi R$39,90 Esse trio de argolas E são argolas bem bonitas, gente Esse aqui por R$49,90 Três argolas Achei bem bonito também Agora esse aqui também eu achei lindo Gente, um trio de colares, ó Acho que aqui da minha mão dá pra ver direito, né? Tem tipo um fita, um mais grossinho, um mais fininho Por R$59,90 Realmente muito barato Assim, a gente sabe que são bijuterias, né? Não dá pra comparar com semi-joia E não tem a mesma qualidade E tudo mais Mas sabendo usar e cuidar direitinho, né mãe? Vai dar pra gente usar bastante, né? Tá vendo? Essas foram as suas compras? Isso, essas foram as minhas compras Essas foram as compras delas Aí temos também essa calça jeans Calça jeans é uma coisa que eu tenho bastante, né? Mas essa daqui é bem diferente Por isso que eu acabei escolhendo ela Pra começar, aqui, ó Ela tem vários botões Não é zíper Então se você não gosta desse modelo, né? Talvez você não goste Mas ele não aparece na frente, sabe? Ele fica só interno mesmo É o modelo de calça jeans reto Que é o modelo que eu mais gosto de usar Gente, eu me sinto super bem com essa calça jeans Com esse modelo de calça jeans Ela é bem bonita Tem a lavagem mais escura Assim, de lavagem mais escura Eu não tenho nenhuma Então com certeza vai agregar aí Nos meus looks do dia a dia Eu peguei o 42 E ela foi R$179,90 Inclusive no dia No dia, né? Lá no dia Agora, de manhã Eu coloquei ela com a blusa Que a sua, que você comprou A marrom e um escarpão Ficou lindo Marrom E ficou lindo Lindo, lindo, lindo Eu amei demais essa calça E essa calça também serviu na minha mãe Então a gente vai compartilhar A calça e a blusa dela E a blusa também E as blusas As blusas, é Porque tem a preta também, entendeu? Ontem eu fui na Renner lá da minha cidade Gravamos achadinhos só, sabe? Fazer tipo um giro pela loja e tal E aí tinha lá esse short saia E eu falei Mãe, isso aqui tem um blazerzinho de conjunto que eu vi Mas lá só tinha o short saia Ele é, gente Um short saia com certeza de poliéster Porque a gente sente, né? Quem tá acostumado a gravar provador 100% poliéster A gente acaba sentindo Mas eu achei bem bonito Tá? É um jeito de usar cor Um pouco mais Uma cor um pouco mais discreta Eu gosto desse tom de mostarda E aí aqui tinha esse blazer Mas é um blazer de manga curta Que eu achei bem bonito também Inclusive Eu tô usando Tem foto com ele fechado Tem foto com ele aberto Que eu tô com uma regatinha branca por baixo Que eu também trouxe Depois eu mostro pra vocês Mas eu achei bem bonito, gente Bem bonito também São duas peças bem fáceis também De usar e combinar separadamente Ele foi R$239,90 E o short saia R$159,90 Aí, gente Eu não resisti A esse modelo de saia Tanto é que eu trouxe dois Né? Só de cores diferentes Esse modelo de saia, gente É um modelo de saia Godet Que tá muito em alta, né? Que ela abre mais em A, assim E eu peguei tanto no amarelo Manteiga Que, inclusive, na foto Eu tô com uma blusa preta Que eu achei que ficou bem linda E peguei na vermelha também Eu gosto de peça vermelha No look, no acessório, né? No sapato Eu gosto bastante E foi a M que ficou boa pra mim, tá? Esse tipo de saia, gente Acrescenta bastante volume Ela já é assim mesmo É o modelo dela que é assim Então não tem como ela não acrescentar Volume nas nossas produções Quanto que ela tava, mãe? 179 179,90 Essa daqui Inclusive Eu coloquei ela Com essa camiseta Ela tava lá na loja No manequim Com uma blusa rosa Mas eu não curti muito, não Eu achei que ficou mais street, assim Ficou mais estilosa essa camiseta Essa camiseta de morango Eu já cheguei procurando Ainda falei Lucas, acha a camiseta de morango Ele achou pra mim Que eu achei bem linda Eu peguei a M E ela tava 69,90 69,90 E aí no provador Eu usei tanto Essa regatinha aqui, gente Ela é 70% viscose 30% poliamida E tudo combinava com ela Eu falava Mãe, preciso de uma blusa basiquinha Pra colocar por baixo Ela vinha com a regatinha Então Foi a mesma que eu tô usando Eu usei com uma saia preta Ela Que tem foto também Que é do mesmo modelo Dessas outras saias Só que eu não gostei muito da preta em mim Eu gostei mais dessas duas outras cores Usei ela por baixo Daquele conjuntinho mostarda também Então assim A composição dela é muito boa Ela é 79,90 Eu não tinha nenhuma blusinha assim Com o decote V Eu tinha só Eu tenho, né Gola alta Então acho que valeu bastante a pena E agora Sobraram algumas sacolas aqui De quem? De quem que vocês acham que é? Estou chegando Obrigado Resolveu levantar Pra vir mostrar Depois eu vou pra jacuzzi Ele engasquetou Com a coisa Já tem uma jacuzzi ali Capaz que ele vai Não vai nada Deixa eu ver As minhas retiradas Hoje não foram muitas, né? Não Hoje tava fraco, hein? Tava fraco Ainda fiquei sabendo Que a sogra Andou larapiando Mas gente Deixa eu ver o que tem aqui Porque, né São muitas compras Calça basiquinha É uma calça de sarja Ela também veio Tá vendo? Você não queria marrom Veio igualzinha Mas aí você não precisa Colocar cinto Não precisa cinto Não, porque daí você vai amarrar Ela aqui e ela vai apertando Ah, tá Então tá É uma calça slim Ó, 42 que deu certo É Sarja? É uma calça em sarja Só tem que mandar fazer a barra Porque ficou, tipo, bem Barrudo É, ficou bem Bem difícil E ele falou que não Tipo assim, tá sobrando Tem uma foto aí, ó Tem uma foto Coloca aí, Vi A foto dele usando o outro Não coloca, Vi Não coloca Claro que coloca Tem que usar Tem que colocar, velho Essa calça eu acho que foi 179,90 Se eu não me engano Ah, eu também não me engano Vai Tá, deixa eu ver o que mais Essa aqui não pode faltar Com algodão peruano Ah, você foi esperta Agora que você leu, né É, que eu ia colocar Maca peruana Com a cor do momento Marrom Eu falei pra ele Que o marrom tá em alta Tá em alta E aí ele não queria pegar nada marrom Não, não era comigo não 70 reais 69,90 69,90 Mas usando o meu cupom de desconto Entrando pelo meu link Tem desconto Olha que maravilha Olha, gente Vocês sabem onde que vocês vão pegar, né O link Gente, mas é sério Essas blusas de algodão peruano Estão com preço bem bom Essa daqui também é a que ele pegou da outra vez Sabe Mais uma em casa, né Que você já usou E ele gostou bastante Essa aqui é bem gostosa Essa camiseta Que mais, que mais Vamos ver Vamos ver Porque são muitas retiradas, né Não foram tantas Da outra vez foi mais Eita Dona Lígia Uma passadinha, né Pelo amor de Deus E aí, é o que? Vamos, fala da peça Eu não sei o que é essa peça Não sei o que é essa peça É uma camisa É Uma camisa De tom neutro De linho De linho Vamos ver então Se ela é de linho Vamos ver se ele acertou Ó 55% linho E 45% algodão Ai, então é de linho É bem legal Pra Ah, tá escrito aqui, ó Produto feito com linho Viu? Toma Febre natural resistente Não lavar a máquina Ai, não vi isso Tem que lavar na mão Tem que lavar Se lembra, se lembra Se lembra que eu falei Eu não quero levar essa Eu quero levar outra Não lavar essa Que essa é melhor É sério, gente Quando tem assim O que que acontece? Vai encolher tudo, será? Então, por isso Por isso que a outra Tá toda maiada lá, então Mas é tão bonita É porque você fala Que você sente muito calor Não quer usar blusa de manhã Comprida No outro vídeo falaram assim Mas é só dobrar, gente Mas não é assim Às vezes o calor aqui Tá quase 40 graus também Tipo, é muito quente mesmo Aqui é quente mesmo E aí essas daqui E aí essas daqui são mais fresquinhas Mas aí você usa, usa, usa Não coloca muito pra lavar não É que essa daqui O problema é que aqui é muito quente, né? E daí desce a pizza Pizza vem aqui, ó Ah, mas aí usa desodorante 24 horas, né, meu filho? Não, não, é o suor mesmo É diferente Então, aí você usa o desodorante É isso que eu tô falando Ah, tá, tá bom, tá bom Vamos manter a conversa, vai Vamos pra próxima Vai Esse aqui, ele me surpreendeu Gente, mente aberta Ah, ele falou Ele tá assim Com vontade de provar novos looks Eu tô achando até estranho Ó, preto Não é preto, o que que é isso? Uma bermuda Uma bermuda preta Não é colada, tá? Mas ela é um pouco mais curtinha Por isso que eu me surpreendi, entendeu? Ela é um pouco mais curtinha Rítimo verão Praia Ah, meu Deus Ele só tá falando em praia Enquanto você não for pra praia E, gente, ela tava na promoção Você sabia? Que ela tava na promoção? Não Ela saiu R$79,90 Ih, você... A mulher do caixa que me falou Que tava R$100 e pouco É que não dá pra ver R$127 Mas tava R$100 e pouco E saiu por R$79,90 Eu acho que era R$199,90 É Você saiu por R$79,90 Aí, gente, economizei Economizei Mas essa foi minha retirada Na verdade, eu economizei Deixa eu ver o que mais Ah, essa A última peça A última peça Essa daqui não é de maca peruana, gente Tinha pra pé de pato Todinha número Aí não dava R$42,43 Tinha um R$46 lá Eu vi Eu peguei e falei Caramba, que enorme Mas aí no site depois eu vejo Eu penso, tá bom? Ai, meu amor, obrigado Eu precisando renovar meu look Gente, depois dessa historinha aí Agora toda hora ele quer um look novo É, oxe Agora eu tenho que dividir minhas retiradas Gente, pede o link Gente, é o link Pede o link Porque daí tem mais retiradas Entendeu? Mais 10 peças Mais 10 peças E é isso Essas foram as nossas retiradas e compras Na Renner Eu vou deixar todos os links Das peças da minha mãe Das peças do Lucas também Fixados no primeiro comentário E no box de descrição O meu cupom é Camila Camioli Mas ele só funciona através do meu link Se ele não estiver ativo Eu vou deixar o cupom ativo Também aí pra vocês Beleza? E aí? Gostaram de participar? Gostaram das retiradas? Meu cupom é Camila Camioli também Se vocês quiserem Camila Camioli É, gente Marido quiser Camila Camioli É isso, gente É isso Beijo Até o próximo Tchau Tchau